O nome aqui é Cachoeira, então vai ser arremesso sem freio na cachoeira ou arremesso sem freio com freio na cachoeira, beleza? Lugar novo, a gente já testou, já tá aprovado, mas se você quiser deixar nos comentários aí, tá aprovado ou não tá aprovado, pra gente saber a opinião de vocês, mas a galera aqui aprovou, beleza? Tamo lá, hoje só vale S1, eu tô de Supra, sem vergonha, meu cachorro já deitou no meu pé de novo, bicho é foda. 1, 2, 3! O Luke nem queimou. O meu padrinho. Mano, tá de noite, já já vai amanhecer, vocês vão ver que loucura esse pulo aqui, mano. Ninguém tem as mãos aqui, não acendei com as mãos aqui. Não acendei na água, velho. Aita, pega! Eita, velária. Deu gosto. O que é isso? Ah, mano, tá que empelda a rampa. Olha o gosto, mano, eu achei que ia dar eu. Pera aí, pera aí. Pode subir, tá valendo? Não, deu gosto aqui, mano. Primeiro aqui, ó. Não, deu gosto. Deu gosto aqui na frente. 1 a 0 pro menino gosto, vambora. 1, 2, 3! Olha o bote! Peluto, lasqueu. Ainda lasquei outro aqui junto. Não sei quem foi. Tá empurrando o gosto aqui, velho. Tá na campanheira do Clark, velho. Aí o pau. Qual é, Ronzinho? Os dois morreram antes de pular. Ah, velho, a árvore. Ah, mano, aqui é as árvores, velho. Bote pra boca da árvore, velho. Não que garreio não, Pedra. Deu? Nem... Ih, beijão. Ih, rapaz. Que zonho. Ó, pra mim, eu olhando, tá? Na minha câmera, pode ser que tá bugado e tal. Eu tô um pouquinho na frente, mas não vale. Alguém tem que olhar aí pra mim, aí. Pelo menos um, dois. Vou olhar, vou olhar. Vou olhar. Dá uma olhada no mapa. E também aqui, ó. Vem pessoalmente aqui no carro, aqui. Luke. E olha. Não tá dando no Luke. Luke. Luke, Luke, Luke. Então, um ponto pro Luke e um ponto pro cara da Urus lá, que eu já esqueci o nome. Vamos embora. Ó, galera, lembrando aí que estamos fazendo live de segunda a sexta-feira, de duas horas da tarde até as sete horas da noite. Todas as gravações estão sendo feitas em live. Se você quer participar e ainda concorrer aí a um videogame e gravar com a gente, só ir no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram. O link tá lá no meu Instagram. Beleza? Vambora. Fui. Foi na frente que ninguém me bate. Ah, não. Mano, o doloj tá no bem, ó. Rapaz. O meu que não faz curva. Peraí, Luke. Calma, Luke. Calma, Luke. Calma, Luke. Ah, me vem. Ah, Luke, na moral. Ah, me bater aqui, velho. Tu que tava me empurrando pra mim. Meu, você tá botando. Que isso, bicho. Ó o Luizão. Me deu o Ronzinho. Nossa, eu tô botando. O Ronzinho, onde foi? Tem que ir para o Supra, pô. Eu tô de Supra também, não tô indo bem, então não é o Supra, não. Um ponto pro Ronzinho. Vambora. Valendo. Cacete. Ah, ele é safado, bicho. Mano, ele me trampou da ponte, velho. Eu olhei pra trás. Cadê o Luke? Luke sumiu. E o carro pra voltar agora? Não volta. Vamos te esperar, Luke. Ó o Luizão. Ó o Luizão. Mano, o Ronzinho já pegou o canal, velho. Tipo, lá, velho. Mas não deu ele, não. Deu ele, não? Deixa eu ver quem deu. Espera aí. Pra mim é o Smoke. Pronto pro Polícia. O Polícia fez um pronto. Vambora. Um, dois, três. Ô, boy. Ah, Luizão. Olha o Polícia, olha o Polícia. Olha o Polícia, olha o Polícia. Olha o Polícia, olha o Polícia, cara. Não, tá atrás do Clack. Tô tentando descobrir onde é o melhor lugar pro Clack. Vai, Tuga, trocou de carro, Tuga. Vou de pra esquerda, Zay. Ô, obrigado, hein. Nossa, meu carro é um bica, velho. Ah, mano. Ah, eu bati na casa, mano. Eu não bato na casa e vai dar eu. Ou vai dar eu mesmo no... Nossa. Não, tem gente vindo ainda ali, ó. Tô atrasado. O Elen tá vindo. Nossa, o Polícia nem pulou direito. O S1000 tá vindo, o Luizão tá vindo. Ué, Smoke, freia essa merda aí, safado. O Smoke tá acelerando, ó. Ah, pra lá. Eu tô vendo, eu tô vendo quem vai ganhar. Tá bem. Quem tem que ver é eu. Abuso de autoridade. É eu, um ponto pra mim. Nossa, nem acredito. Vambora. Valendo. Ainda tava carregando o TP. Os olhos já vêm lá, dá pra ter que parir o acelerado. Ah, bota não, mano. Aí o Clark me matou. Eu pulo a mesma velocidade. Eu só tenho tu com essa barata. Que bizarro, meu Deus do céu. Meu Deus. O Anzinho nada alto. Algo, Algo, Algo. Ai. Ó o outro, bateu, ó o Luka, o Luka. Nossa, o Luka não fregou na cara. Meu Deus, deu ronzinho, deu ronzinho, deu ronzinho. Mais um. Não, 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 Luizão. Pera aí, calma aí, calma aí. Luizão, Luizão, pera aí. Luizão. Luizão, tá vindo? Luizão, tá vindo? Não, não. Deu ronzinho aqui, ó. Por um para-choque. Tem certeza, velho? Deu ronzinho aqui, ó. Não, deu ronzinho. Vambora. Vambora, hein. Um, dois. Quem obedece não, bicho. Eu gosto, eu te ajudei. Eu vim, tá lá, que você puxando o bonde aí, safado. Ah, velho, você é o meu negócio. Nossa, tem um bora aqui pra me atrapalhar. Ah, então para um bonde. Nossa, bateu no bora. Obrigado, Jutuga. Que Deus lhe guarde. Até que enfim, até que enfim. Qual é, ronzinho? Nossa, foi um lugar muito louco. Mano, Ronzinho é muito cuidado. Ah, não, o Wolverine. Não, não, não. O que é esse o Wolverine? A mesma árvore, velho. Não, não, não. Não, o Wolverine tá freia, não. Ele não tá freia, não. Não tá freia, não. Não tá freia, não. Deu, o Lloyd. Wolverine, Wolverine. Você tá roubando o Wolverine. Ele não freia, entendeu? Não, não. Não, ele pegou. Mano, a água freia muito. Como é, anda tudo isso, velho? É, não. O cara parece um barco, pô. Wolverine, Wolverine. Um ponto pro Lloyd. Vamos ficar de olho no Wolverine, né? Ô, Wolverine! Vamos lá. Eu tento seu microfone pra se definir. Eu achei que era isso. O Lloyd já tirou um barco. Não, não é sem freio, não. É com freio. Eu errei pro lado, mas o cara é igual uma lancha passando água. Ó, galera, vocês viram aí. O Lloyd nem cortou, vocês viram o making-off aí. Ele achou que não era o... Com freio. Caraca. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai, Ron. O que já foi, mano. Eu peguei o controle. Ó o Tuga pegando o embalo lá do outro pulo. Não, o Tuga não tá pegando o embalo. Não tá pegando o embalo. Não tá pegando o embalo. Não adianta pegar muito embalo. Não adianta pegar muito embalo. Não adianta. Eita pega! Voei longe. Ah, hoje eu parei. Hoje eu parei. Na moral mesmo, hein, smoke. Meu carro não pôs na terra, tem capotânica aí aqui. É você, um... Um... Uma pedra no seu sapato, cara. Aqui é a polícia, parceiro. Chegou todo mundo aí? Mas deu zoio. Eu tô no meio do fundo. Quem tá pulando ainda? Quem tá pulando ainda? Nossa. Não, já deu. Deu smoke. Mais um ponto pro seu polícia aí, o capo rola. Vamo lá, um, dois, três. Quem votou lá atrás? Eu, Luke e o Thiago. O tu ganhei, valeu. Ele trocou de carro, safado. Português safado. Olha, português safado. Mano, no cara... Ih, tá claro. Eu tava de jipe. Do lado de trás, você se afetou esse. Galera, não aprende, né? Mano, olha o Lloyd aqui na minha bunda, véi. Opa! Sai daí, Lloyd, que tu é meu. Olha o Rosinho, velho. Olha o Rosinho. Cadê o Ghost? O Rosinho capotando foi o melhor, velho. Eu sempre bato com as árvores. Ghost é o segundo ponto ou o primeiro? Segundo. Segundo ponto. Segundo ponto, Ghost já. Vambora. Um, dois, três. Vambora, Luke? Galera. Tá dando TP ainda? Esse lugar, velho, eu acho que é o mais da hora. Eu fiz um ponto só. Esse povo me criticando aqui, ó. Me criticando aqui, ó. Ah, volvilho. Ah, beleza. Para, Zoe, para na árvore. Deu, Lloyd, ia dar erro, mano. Ah! O quê? Três, Smoke. Eu rampei, foi o último a rampar. Eu rampei, foi o último a rampar. O Smoke tava em quantos pontos? Dois? Três, três. Então fez três e ganhou. Ganhou o Menino Smoke. Galera, Menino Smoke ganhou. Três, asa. Ou vamos melhor de cinco, porque tá legal. Tá quanto tempo? Melhor de cinco. Vamos melhor de cinco. Vamos melhor de cinco. Um, dois, três. Vai. Galera, como é um lugar novo, tamo empolgado. Todo mundo votou pra fazer o quinto pulo. Melhor de cinco. Então vambora. Eu não votei, não. Tá top, tá top, é brincadeira. Tá top. Vambora, vambora. Eu votei em branco. Eu votei nulo. Ele vai ganhar, ele vai continuar ganhando. Só vai ter mais brincadeira. O público agradece, vídeo maior. Quando eu acho que vai dar eu, não dá eu, cara. Bunny Shake. Bunny Shake. Bunny Shake ali, S1000. Tem mais esse? É o seu primeiro ponto, S1000? S1000, seu primeiro ponto? Vambora, S1000 fez um ponto. Um, dois, três. Vambora, vambora. Fica de fofoca. Fica de fofoca. Eu não gostava da ponte, os caras ficam lá na PQP, velho. Não adianta. É, a velocidade que eu pulei é a mesma. Ah, não adianta. Então fica aqui na ponte. O que tem que ir lá pra trás? Não dá bom. Tô passando o valve. Pulei. Pulei, velho. Vem no palco. Meu Deus. Nossa senhora. Bota na pedra no gol da hora. Valeu, gol. Olha o S1000, mano. S1000, dois pontos seguidos, S1000, hein, mano. Bunny, Bunny Shaker. Vambora. Bora, galera. Agora todo mundo tá certinho aqui, ó. Vai. O Lloyd, velho. O Lloyd já roubou. O que eu roubei, velho? Eu tô... Meu Deus. O Lloyd trocou de carro ou é impressão minha? O Lloyd é safado. Trocou de carro, o Lloyd. Eu não. Troquei não, velho. Não, não. O Lloyd é o mesmo. Só o Tuga que trancou esse safado. Ué, Clá. O que é que foi isso, Clá? O Lloyd, é? Não, calma. Fiquei tonto. Fiquei tonto. Rodou demais. Mano, esse lugar aqui é um dos melhores, hein, eu acho. Agostinho. Vai dar, Lloyd? Eu e eu. Quantos pontos, Lloyd? Eu também não falo. Dois agora. Dois pontos. Vambora, hein. Galera, é o seguinte. Só vai quem tem ponto agora, hein. Vambora. Só quem tem ponto. Nessa eu não vou roubar, porque eu também tenho ponto. Tá, poxa. Vambora. E se não tivesse, eu roubar também. É, se não tivesse, eu ia também. Vem, quem tem ponto aqui, ó. Ghost, One, eu, Lloyd, S1000. Mas quem tem ponto? Smoke o Luke. Smoke o Luke. Vem. Um, dois, três. Eu fiquei pensando... Quem fizer, ganha. Eu morro. Ah, na moral do teu povo. Eu sou do Bot. O Luke me derrubou, cara. Meu Deus. Ah, você tava meio bambu já, só finalizei. Lá, mano. O cara faz tudo pra perder. Ah, na moral do teu povo. O que? Não, na moral. Espera eu pular agora, Zoy. Que isso aí, Luke? Vai, tu bateu em mim, Zoy. Tá entre eu e o Ghost, eu acho, hein. Peraí, peraí. Peraí, tô com o Azul. O Rosinho tá valendo? Tá, ué. É. Tá, ué. É. Tem que banir isso. Não, tem que banir nada, mano. É muito do que pulo. Eu tô de super e fui mal. Ó. Mas aí é tudo. O Ruanzin ganhou. E o final, quem que ia ganhar sem ser o Ruanzin? Eu. O Smoke. O Smoke. Então, vamos lá. Os dois ganharam. Vai não ter chororô aí. Os dois ganharam. O Pulissa. O Pulissa e o Ruanzin. Deixa o like, deixa nos comentários o que vocês acharam desse lugar novo. Eu, particularmente, arremesso com freio. Particularmente, eu achei um dos mais da hora. Porque tem que acertar os lugares certinho pra passar entre as árvores. Deixa o like no canal, tamo junto. É nóis, valeu e fui.